Boa noite a todos, cá estamos nós outra vez, dessa vez na madrugada, hoje é 4 de janeiro às 11h20 da noite, um pouco mais cedo, estou tentando regular o sono, isso é muito bom O que eu posso iniciar dizendo? Eu acho que todo mundo que já está tentando evoluir na vida, já escutou essa frase E eu vou dizer o significado dessa frase Não existe evolução de 1%, não existe e não tem como medir, tanto faz a palavra, a sua evolução Eu vou te contar o porquê Evolução é um processo, quando eu digo evolução eu estou dizendo mudanças, hábitos Você não vai conseguir montar um hábito num dia, não vai conseguir O que você tem que colocar na cabeça, nessa questão que o pessoal fala Evolua 1% no dia, seja melhor um pouco todo dia Eu nunca li um livro na vida, eu vou ler duas páginas hoje, amanhã eu leio quatro E assim por diante Aí talvez você fale, não, mas isso é evoluir 1%, não é Não é evoluir 1%, evoluir 1% é quando você já fazia alguma coisa e você evolui essa coisa Você não fazia isso Você entende? Você está criando novos hábitos, você está evoluindo na sua vida Esse negócio de evoluir 1% é para o cara que é empresário, o cara que já tem uma renda boa O cara que tem um cara de hábito saudável, o cara que é atleta E o cara tem que evoluir rápido, realmente o cara tem que evoluir pelo menos 1% O cara que é jogador de futebol, o cara tem que evoluir Tem que evoluir 1%, mas ele já é jogador de futebol Ele já é um atleta, você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja bem, esse pessoal que fala para você em evoluir 1% é o cara que já está no topo Ou então, se não é o cara que está no topo, é o cara que já está próximo ao topo Você está lá embaixo, meu irmão Você entende? Então, não evolua 1% por dia Adote novos hábitos por dia E mantenha o hábito Se você não tem o hábito de ler, comece a ler Agora comece devagar Não tenta acompanhar fulano que lê 50 páginas num dia Ciclano que lhe termina um livro numa semana Você não vai conseguir, meu irmão Você pode, não estou dizendo que é impossível Mas você vai enfrentar obstáculos diferentes na sua vida Porque, veja bem Fulano tem a vida totalmente organizada Já passou por muitos processos E hoje a vida dele é organizada Você que é jovem, igual no meu caso Coloque na cabeça que você é jovem Por mais que o pessoal fala que a vida é curta E ela realmente é curta Mas você é jovem ainda Se você quer sair, saia Se você quer comer besteira, coma besteira Agora se você quer adotar novos hábitos Adote os novos hábitos Porém, mantenha os hábitos É simples É só isso que você precisa fazer Ah, eu quero ser músico Adote o hábito de aprender a tocar violão Ah, mas eu não tenho violão Adote o hábito de poder entender as notas musicais Você não precisa ter um violão para isso Você basta ir no YouTube e pesquisar o que você quer aprender Para quando você pegar no violão Você já está sabendo Porque você já iniciou o processo Você entendeu? A realidade é essa Não tem esse negócio de evoluir 1% por dia Ah, não sei Não, realmente exista Vamos dizer que exista Um nadador Que nada Digamos que 100 metros Ele nada em 40 segundos Estou jogando um número adotório Só que ele precisa bater esse número Essa recorde dele, né? Ele vai nadar mais rápido Ele vai bater 36 segundos Ele evoluiu Digamos que seja 1% Igual todo mundo fala Mas ele não vai chegar no 100% Porque não tem como ele nadar Você entende? É 100 metros Botamos 100% de evolução E não tem como ele piscar e atravessar do outro lado Você entende? Então a evolução tem um certo limite Você entende? O cara mais rápido do mundo Ele não consegue correr mais rápido que todos E ter uma grande diferença de distância É questão de segundos Ele é rápido por conta de milésimos Muitas vezes Muitas vezes acontece isso, né? Então, coloque na cabeça isso Tenha calma com você Aprenda que sua vida é diferente da vida de ciclano De fulano Fulano fala Até eu mesmo que estou falando na internet Minha vida é diferente da sua Talvez eu passe por problemas que você não passa E vice-versa E assim é a vida Só que eu estou adotando novos hábitos Eu não estou evoluindo por cento Porque eu nem estou conseguindo ter isso ainda Você entende? Uma pessoa que é viciada em álcool, digamos assim Como é que ela vai desviciar? Nem sei se essa palavra é correta, me desculpem Mas como é que ela vai largar o vício? Como é que ela vai melhorar o por cento? É simples Ela vai cortando a dosagem O tanto que ela bebe Ela vai melhorando o por cento O dez por cento por dia Vai saber Se uma pessoa que fuma Fuma tantos cigarros ou mastos, sei lá Ela vai cortar a quantidade Vai chegar um número que ela não vai se importar mais Você entende? É a mesma coisa de um vício Uma pessoa que entra em um vício Ela vai aumentando a quantidade Você entende? E ela só vai afetando ela Então para você sair de um vício É só você reduzir Não coloque na cabeça Esse negócio de cortar de vez Pode funcionar Realmente pode funcionar Como já aconteceu em vários casos Só que pode O pior é que você vai recair no vício Eu digo por experiência própria Você vai recair Quando você recair Você vai aumentar a dosagem Você vai se arrepender Mas você vai aumentar Então dê tempo ao tempo Se você quer evoluir um por cento Adote os hábitos novos Reduza seus níveis de estresse De ansiedade Aprenda a manter a calma Em situações difíceis Adote novos hábitos mais uma vez E como eu digo E é isso Tenha amor por você Tenha calma com você Questione Tudo que esse pessoal da internet fala Todos os empresários O cara vai Fica em pé Duas horas Ganha não sei quanto De vocês Talvez você pense assim Ah mas Eu sozinho Não conseguiria Bancar Uma palestra Daquele cara Mas é que está O seguinte O pulo do gato O pulo do gato é aí Você sozinho Não vai conseguir Bancar uma coisa Mas a multidão Vai fazer com que Você consiga Aprender junto Ou seja Você faz parte De um rebanho Você entende Você entende É como se aquele cara Que estivesse falando O palestrante Fosse um pastor E você fazia parte Do rebanho Se você fosse Uma ovelha só Você acha mesmo Que ele ia se importar Com você Tanto assim O que você acha Se você Digamos assim É Tem aquela História Que o pastor Foi buscar Ovelha Que se perdeu Realmente Não estou Querendo comparar Isso com a bíblia Pelo amor de Deus Só estou dizendo O seguinte Você sozinho Ou então Um pastor sozinho Digamos assim Você que é um pastor Se colocando no lugar Da pessoa Que você quer chegar Você acha mesmo Que você conseguiria Dar conta Sozinho Você sem animal Sem nada Você acha que teria Teria não Você conseguiria Dar conta De mil ovelhas Lógico que não O cara tem Um acernal De coisa A disposição dele Ele tem cercados Quando eu digo isso Eu quero que você Traga para o mundo Atual Eu estou usando Só um Um exemplo Uma extração Ele tem cercados Ele tem cachorro Ele tem apito Ele tem cavalo Ele tem isso Tem aquilo Então a pessoa Que está Que está onde você Quer chegar Tem muitas coisas Que você não tem Digamos que a pessoa Já tem uma casa Você paga aluguel Um ponto para ela Zero para você A pessoa tem empregados Olha para você ver Você é um empregado Dois para ela Um zero para você Você entende? Então tenha calma Tenha calma Mais uma vez Como eu digo Meu nome É o sucesso Leva tempo Por que? Para você manter O seu sucesso Você precisa do tempo Para aprender Que você Vai conseguir manter isso Então tenha calma E tenha uma boa vida Eu vou te ver Eu vou te ver